Eu estive hoje na zona leste da cidade, na Vila Ricardo, fazendo a entrega de uma bicicleta. Como eu havia prometido aqui no Brasil Urgente, falei no tempo quente no Brasil Urgente, que eu faria, recebi as cartas, as inúmeras cartas, li e escolhemos. Duas que chamaram bastante atenção. E você vai ver quem são as ganhadoras agora. O sorriso estampado no rosto é sinônimo de muita alegria para essa garotinha de apenas 11 anos de idade. Ela acreditou na sorte e foi uma das ganhadoras da bicicleta. A carta foi escrita por ela mesmo. Daniela e Fernanda diziam que o sonho era ganhar esse lindo presente para andar com as irmãs mais novas, de 9 e 4 anos. A garota estava na casa da avó na região sul, mas quando ficou sabendo que tinha ganho a bicicleta, mais do que ligeira, voltou para a casa da mãe. A família está morando atualmente nesta residência localizada na rua Rosa Branca, zona leste de Londrina, depois que a casa onde moravam foi consumida pelas chamas. Em fevereiro de 2013, a casa que a família morava pegou fogo. Um incêndio aconteceu aqui na rua Turmalina, no Jardim Castelo. Na ocasião, eles perderam tudo o que tinha e só ficaram com a roupa do corpo. Aconteceu que queimou tudo, né? A gente vive falando que não tem nada, né? Quando perde, a gente perde tudo. E daí já era difícil, foi ficando mais difícil agora que Deus está conseguindo normalizar, tentando. Naquela ocasião, vocês conseguiram muitas doações, né? É, né? A gente ganhou sim, Cid. Ganhou, bastante gente ajudou. Foram mais de dois anos de muita luta. Mãe e filhas tiveram que recomeçar do zero. Mas depois de muito sofrimento, finalmente, alguns momentos de felicidade. Escreveu duas cartinhas lá pra gente, né? Já acreditando que poderia ganhar, né? Uhum. Nem acreditou na hora? Não. Como você escreveu na cartinha, né? A bicicleta pra andar com as suas irmãs. A garotinha parecia não acreditar com o prêmio dos sonhos, que acabaram de ganhar. A felicidade era evidente no sorriso contagiante. Eu estou muito feliz. Mesmo com um tempo bastante chuvoso, as irmãs não perderam tempo e já foram pra rua dar a primeira volta no brinquedinho novo. A mãe das meninas não escondeu a felicidade com o presente dado às filhas. Estou feliz da vida. Estou feliz. Foram muitos anos sem andar de bicicleta e as meninas tiveram um pouco de dificuldade para se equilibrar. Mas isso foi o de menos. Ver a felicidade das irmãs foi simplesmente espetacular. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer, eu iria. Eu iria. Eu iria. Eu iria. Rapaz, é esse tipo de cena que faz a gente lutar, faz a gente brigar, espernear. Pra um país melhor. O que a Daniela queria, o sonho dela, era ganhar uma bicicleta. Que pra muitos, não é nada. Entendeu? Mas pra ela, era um sonho, era uma utopia. Ela escreveu na cartinha dela que ela me mandou. Ela falou, Cindy, meu sonho é ganhar uma bicicleta. Eu tenho mais duas irmãs, uma de 9 e outra de 4 anos. Quero andar com as minhas irmãs. A gente morava numa casa ali na Rotor Malinda, mas pegou fogo. Tivemos que mudar, morar com a minha avó. A gente paga aluguel. E só minha mãe trabalhando. Só minha mãe pra comprar alimentação, comprar uma roupinha pra nós. Ela não tem condições, não é porque ela não quer, ela não tem condições de dar uma bicicleta pra nós. Dar uma bicicleta pra mim ou pra alguém da minha, alguma das minhas irmãs ali pra gente se divertir. Então, quando eu li aquela cartinha, vendo todo o drama que elas viveram, eu fiquei emocionado. Falei, não, essa vai ganhar. E eu fui lá. Rapaz, você viu que sorriso lindo? Aliás, que duas meninas lindas. A mãe muito bonita, as filhas lindas. Mas pense em duas menininhas educadas, que a mãe falava uma vez, ó, faz isso, não, vem cá, tal. De pronto, cara, de pronto, obedecia a mãe. Isso é gratificante. É você ver crianças pobres, mas educadas, educadas, inteligentes, escrevem bem, falam bem. Entendeu? E só quer uma coisa simples de tudo. Queria só uma bicicletinha. E hoje, graças a Deus, eu tive o prazer de dar esse presente pra elas. Eu queria muito. Eu queria poder dar uma bicicleta pra cada uma das irmãs ali. Eu ia ficar muito feliz. Mas eu não tenho, não tinha condições. Não tinha. Mas, ó, só ver o sorriso dessas duas irmãzinhas e da mãe lá foi gratificante demais, pessoal. Foi gostoso demais. Então, você que pode fazer, você que de repente sobra um dinheirinho aqui, você pode ajudar alguém? Faça. Faça, porque, olha, faça com o coração. Não faça pensando em alguma coisa, uma retribuição que você, porventura, vai ganhar no futuro. Não, não pense, nunca pense nisso. Faça de coração, cara. Que é isso que é gratificante, que você sai de lá com a alma lavada, feliz da vida. Porque o sorriso dessa criança, dessas duas irmãzinhas, pode ter certeza que eu vou ficar o resto da vida lembrando dessas meninas. Beijão, queridos. Muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram com o Cid Ribeiro hoje, tá? Sempre estão acompanhando a programação do TV Trabá, o Tempo Quente, o Brasil Urgente. Obrigado, tá? Um beijão pra vocês. Pode ter certeza que eu tô mais feliz do que vocês que ganharam a bicicleta por ter podido dar esse presente pra vocês.